Como vocês me pediram, hoje vou comentar este assunto, esta notícia que saiu ontem nas mídias. E a notícia diz, Parkinson, novo dispositivo sem fio, monitora a progressão da doença, entenda como e veja o vídeo. É sensacional, primeiramente, que realmente cada dia temos mais notícias sobre a doença de Parkinson nas mídias abertas. Isso é muito legal, pois dessa maneira nós diminuímos o preconceito contra a doença e aumenta a conscientização. Esse assunto que vocês estiveram me perguntando, ele não fala sobre um tratamento específico. Esse novo dispositivo, que na verdade é um Wi-Fi que se coloca dentro da casa, ele monitora os sintomas do paciente em seu ambiente familiar. Isso é muito legal e muito importante, principalmente para aqueles pacientes que fazem, por exemplo, consultas online. E dessa maneira, o paciente consegue passar e o médico consegue ver de uma forma mais real, fidedigna, o que está acontecendo com aquele paciente no seu dia a dia. Esse sensor, então, esse aparelho, ele vai coletar os dados daquele paciente, como, por exemplo, o seu caminhar. E a gente consegue ver, por exemplo, em pacientes com Parkinson, quando o paciente está mais rígido, mais travado, quando o paciente representa de cinesias. E é muito importante para nós médicos entendermos o que acontece com aqueles pacientes em um longo período de tempo. Então, o médico consegue obter esses dados através de uma plataforma, por exemplo, e dessa maneira consegue otimizar o tratamento do seu paciente. É muito legal e vamos ver, realmente, o próximo passo em relação a esses novos aparelhos. Gostou dessa notícia? Então, compartilhe com seus amigos e familiares. Um abraço. Tchau, tchau.